Substituição do correio de sincronismo, correio adiantado, Volkswagen, 3 cilindros, 1.0, EA211, é o EA211, 12 válvulas, vou começar a desmontagem aqui, em seguidinho eu volto. Olha lá o dentinho encariado, ó. Viva a casa, ó. Viva! 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 Música Tchau. Let it roll, baby, roll, let it roll, baby, roll, let it roll, baby, roll, let it roll, all night long. Do it, Robbie, do it. Hey, yeah.